Em Governador Valadares está preso um homem apontado pela PM de matar outro de 53 anos. A vítima foi morta por disparos de arma de fogo dentro da garagem de uma casa. O suspeito tem 37 anos. O crime aconteceu no bairro Santa Rita. A arma utilizada ainda não foi encontrada. O sargento da PM, Marcelo Flauzino, gravou um vídeo. Chegando no local, com outras viaturas nossas, ficou constatado que era verístico, que haviam ocorrido lá os disparos e de fato havia uma vítima baleada. Acionamos o SAMU, que compareceu no local, infelizmente constatou o óbito. E, em decorrência disso, foi acionada a Polícia Civil, a perícia, que fez os trabalhos de prato. Em consonância, a gente já começou a fazer o levantamento de informações junto à sociedade. E a gente conseguiu levantar algumas informações dos possíveis suspeitos. Veículos que foram usados pelos autores no cometimento do crime. E aí, depois dessas informações, nós começamos o rastreamento. E a Polícia Militar, através do tático móvel, logrou êxito em abordar um dos autores, que inclusive, no momento da abordagem, estava em um dos veículos apontados no local da cena do crime. Na abordagem, o tático móvel conseguiu localizar, junto ao autor, uma munição calibre .38 picotada, que fora recolhida, o veículo usado no crime fora apreendido, o autor encaminhado a Depol, onde fora ouvido pela autoridade competente e foi autuado em flagrante. Quando questionado, ele disse que não iria pronunciar a respeito, fez uso do direito dele, que é constitucional, de permanecer calado. E a gente respeitou o direito dele, vai seguir o processo.